Camila Rodrigues, que acompanha na Avenida Ianguera o incêndio numa loja de departamentos, né? A Camila vai trazer aí as últimas informações e essa imagem que assustou muitas pessoas que estavam passando ali, né? Próximo a... Pra quem tá subindo, passou a Praça do Botafogo em direção ao terminal da Praça da Bíblia. Ali, Camila, bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você. Exatamente, a gente tá nesse prédio aqui, que é um prédio administrativo, onde funciona toda essa parte administrativa, mas também o setor de telemarketing dessa loja de eletrônicos. Vou me aproximar aqui um pouquinho, não é muito prudente a gente entrar, porque a fumaça é tóxica. Mas pra mostrar pra vocês onde é que o fogo começou. Aqui nessa loja, eles têm um gerador de energia que fica ali dentro daquela porta, onde vocês podem ver que foi totalmente destruída e consumida pelo fogo. Ele fica confinado ali dentro, né? Mas acabou, esse gerador acabou explodindo, liberando um líquido e esse líquido ficou em chamas, liberando uma fumaça tóxica. Vocês estão vendo aí a cor mais escura nessa parte inferior aqui, dessa parte aqui desse prédio. E aí, os funcionários começaram a notar esse cheiro muito forte, essa fumaça muito forte. E esse portão, ele tava fechado. Um dos funcionários até tentou abrir ele por dentro, mas com a fumaça muito forte, não conseguiu. E aí, um deles pegou uma caminhonete, o Loares, e arrombou aqui esse portão, pra que fosse liberada, então, essa parte da fumaça. Aqui foram vários fatores positivos, pra que ninguém ficasse ferido seriamente. Duas pessoas foram atendidas, porque inalou muita fumaça, mas elas já foram liberadas. Vou conversar com o Tenente Soares, do Corpo de Bombeiros, pra explicar pra gente quais foram essas medidas que são adotadas por essa empresa, que de certa forma facilitaram, né? Essas medidas facilitaram o trabalho de vocês, né? Boa tarde pro senhor. Boa tarde aos ouvintes, ao Loares, boa tarde a todos. Nós tivemos um atendimento rápido aqui, visto que nós temos um batalhão nas proximidades, no centro. Nossa resposta foi rápida, e a atuação foi em torno de 15 minutos. Nós tivemos aqui com 5 viaturas, 16 militares, gastamos 1.000 litros de água, mas a nossa atuação aqui de pronto emprego foi rápida, sim, muito por conta dos funcionários da empresa e da doutrina que a empresa já tem de prevenção. Sendo que o acesso pro local do incêndio já estava aberto, se precisássemos arrombar pra fazer o adentramento, teríamos um retardo nesse atendimento. E o fato da empresa também ser dotada de brigadistas, treinados, e já iniciar a evacuação da maioria dos funcionários, antes mesmo do coxo de bombeiros estar no local, facilitou muito o nosso trabalho. Então nós atuamos aqui no incêndio, propriamente dito, que iniciou-se no gerador, e estamos fazendo nesse momento ventilação pra retirada de fumaça dos ambientes da empresa, e todos os funcionários já saíram. E aqui, ô Ares, cerca de 200 funcionários estavam trabalhando aqui, eles já tinham voltado, né, depois desse feriado de carnaval, eles estavam aqui trabalhando nessa parte administrativa e na parte de telemarketing também. E essas duas salas de telemarketing que funcionam aqui, as pessoas trabalham muito uma pertinho da outra. Então, esses brigadistas que são treinados aqui foram fundamentais pra retirada dessas pessoas, né, que saíram pelo outro lado, pela porta principal ali dessa parte administrativa. Felizmente ninguém ficou ferido, né, Tenen? É, felizmente nós tivemos somente dois funcionários que tiveram intoxicação por fumaça, mas já foram atendidos pelas guarnições das unidades de resgate, receberam oxigênio suplementar e não precisaram ser transportados, já foram liberados aqui do local mesmo. Agradeço muito pelas suas informações e volto com você aí no estúdio, Aloares. É que bacana a gente ver, né? Primeiro, parabéns aos bombeiros pelo atendimento rápido e também pelo treinamento que a empresa oferece e os cuidados que a empresa dispõe aí, né, de treinamento, brigadistas, ensina, né, porque não adianta só o equipamento, precisa ensinar as pessoas a utilizar. Parabéns pela visão da empresa de prevenção, né, em ter essa prevenção e também o trabalho dos bombeiros. Camila Rodrigues ali na Avenida Ianguera acompanhando, né, o incêndio que acabou atingindo parte dessa empresa, uma empresa, uma rede de departamentos de eletrônicos, né, obrigado Camila.